Muita gente compra um microfone pra melhorar a qualidade do seu áudio, microfones inclusive até como esse que é muito vendido, e na hora de ligar aí no seu notebook ele não funciona, não dá áudio. Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver isso e você vai ver que é mais simples do que parece. Se liga no vídeo. E aí, tudo beleza? Rafael Black da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo, direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse assunto e quer receber mais conteúdo a respeito, já se inscreve no canal e toca na sineta. Eu vou falar de alguns adaptadores pra resolver esse problema. Se você tiver interesse, o link dele está aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link você ajuda o canal sem nenhum tipo de custo adicional. Recado rápido, é muito importante que você interaja com esse vídeo de alguma maneira, deixando a sua curtida, comentando qualquer coisa, mesmo que seja só uma figurinha. Dessa maneira o YouTube entende que é um vídeo relevante, e além de você ajudar o canal, vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Então vamos lá? Comprou o microfone, ligou no notebook e não tá funcionando. O que fazer? Antes eu vou dar uma rápida explicação sobre conexões e conectores. Você vai encontrar dois tipos de conexão P2. No seu desktop, lá na parte de trás, na placa mãe ou na sua placa de som, tem duas conexões. Uma pra fones de ouvido e outra pra microfone. Geralmente, elas são das cores verde e rosa, sendo verde pra fone de ouvido e rosa pra microfone. Enquanto nos notebooks, você vai ter uma conexão compartilhada de fones de ouvido e microfone. E essas conexões vão aceitar dois tipos de conectores. T-R-S e T-R-R-S. Os dois tem o mesmo tamanho, mas funcionam de maneira diferente. O conector T-R-S tem dois risquinhos, assim como nos conectores de fones de ouvido. Enquanto o conector T-R-R-S tem três risquinhos, e algumas pessoas chamam esse conector de P3. Então, se o seu microfone tem dois risquinhos, ele vai funcionar normalmente em uma conexão simples àquele conector de cor rosa. E se o seu microfone tiver um conector de três risquinhos, ele vai funcionar normalmente no seu notebook ou até mesmo no seu celular. Mas dá pra usar microfone com conector de dois risquinhos no seu notebook? Dá sim, e eu vou te mostrar como fazer isso agora. Mas antes, tá gostando do vídeo? Então só essa dica já vale o seu like. E aproveita e se inscreve no canal caso não seja inscrito, porque é de graça e você vai receber mais conteúdo como esse. Pronto? Feito? Então bora continuar. Se você ligar esse microfone na conexão compartilhada de fone e microfone, o computador vai entender que você conectou um fone de ouvido e o seu microfone não vai funcionar. Então você vai precisar dividir essa conexão compartilhada em dois conectores, fone e microfone. E existem duas opções pra você fazer isso. A primeira opção é esse adaptador. Ele tem um conector macho de três risquinhos e duas conexões fêmeas que vão aceitar o conector de dois risquinhos. Você conecta o adaptador na conexão compartilhada e depois liga o seu microfone na conexão correspondente para o microfone. No adaptador já tem o desenho. Muito fácil, não tem como errar. Outra opção é esse adaptador USB. Ele vai funcionar como uma placa de som externa no seu notebook. Quando você usar essa alternativa, você precisa selecionar esse adaptador nas configurações de som do Windows. E aí você faz a mesma coisa do outro adaptador. Liga o seu microfone de dois risquinhos na conexão rosa. Caso o seu microfone já tenha os três risquinhos, como por exemplo, esse microfone de lapela que é o RodeSmart LAV Plus, ou até mesmo o headset do seu celular, você pode conectar na conexão compartilhada que ele vai funcionar normalmente sem o auxílio de adaptador. Mais uma vez, aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link para você comprar esses dois adaptadores. Comprando por esse link você ajuda o canal sem nenhum tipo de custo adicional. Diz aqui nos comentários se você já teve esse problema e aproveita e compartilha para ajudar outras pessoas que estão passando por ele. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e toca na sineta para receber todas as notificações aqui da Bélica Mídia e me ajudar a chegar agora a 150 mil inscritos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Vai dar aquela pensada. 110. Beleza, beleza. Ataque de tubarão. Tiro de raspão. Ataque de beisebol. Ataque de abelha. Um cano caiu na minha cabeça. Polvilho me atacou. Chega!